Olá, sejam bem-vindos ao canal do tecladista Nelson Júnior. Inscrevam-se e acompanhem as playlists. Aqui você pode aprender teclado facilmente. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão acompanhando essa aula, meu nome é Nelson, eu sou tecladista e nós estamos iniciando o módulo 3. Não repara que eu estou um pouco cansado, estou gravando essa aula aqui após o serviço, que é um serviço que inclusive não tem nada a ver com música. Então gente, é o seguinte, nós vamos iniciar aqui o módulo 3, tocando, já indo praticamente para a parte prática. Não repare também que eu estou gravando vídeo sem cenário, sem muita edição, tá bom? Depois eu vou editar algumas partes, mas que já tem a ver com o interesse da aula, que é o aprendizado. Vou editar daqui a pouco as partes para você acompanhar os dedilhados, né? Dedilhado da mão esquerda, dedilhado da mão direita. Por quê? Nesta aula nós vamos efetivamente trabalhar com o conceito de acordes, melodia e acompanhamento com a mão esquerda. Já fizemos isso em aulas anteriores, porém cada aula é uma evolução. Lembrando, falando em aulas, você pode comprar o meu curso completo de teoria musical. Curso de teclado é o curso completo com as aulas de teclado, teoria, tudo que a gente aprendeu aqui. Porém, qual é a diferença? Comprando o curso, você tem o material necessário, o material de apoio. Ah, mas aqui não tem também? Tem, mas aqui se resume, se você analisar as aulas, as minhas aulas aqui no YouTube, elas se resumem na parte teórica, a parte prática, com o acompanhamento do slide. Pode reparar, para você conferir todas as aulas aqui no canal, você clica em playlists, aí tem muita coisa, vários temas, e você coloca lá, aulas de música, certo? Então você vai ter a aula número 1 até a última, até a aula atual. E você vai ver que você acompanha a aula, que é o vídeo, a videoaula e o material de apoio. Isso no modo gratuito aqui no YouTube. Ah, mas qual a diferença? No curso completo, que eu estou vendendo na Hotmart, deve estar aparecendo o link aí para você, ou na descrição do vídeo. Esse curso, ele é totalmente específico, ele é completo. Por quê? Tem o meu suporte, tem o material de apoio, ou seja, muito mais além do que está sendo aqui no YouTube. Porém, quem não tem condições de comprar o curso completo, que é um valor, gente, um valor mínimo, nenhuma escola de música nunca esteja queimando o filme das escolas de música, não. Quer estudar na escola? Estuda. Até porque eu recomendo minhas aulas como apoio, embora você aprenda bem mais que certas escolas por aí, que só ficam enrolando o aluno. Eu já comentei sobre isso. Mas assim, as aulas você pode ter como material de apoio, certo? Então, comprando esse curso, um valor aí de R$50, não está caro, gente. Mais de 40 aulas com apoio, com suporte, suporte por e-mail, suporte via não sei o que aí que tem, que seja Skype, alguma coisa aí de chat online. Enfim, nesse curso eu te dou o maior suporte, que aqui no canal é um tanto limitado, até mesmo por ser uma plataforma aí de vídeos, não é um módulo, um módulo aí para cursos online. Embora tenha muitos cursos aqui no YouTube, mas o Hotmart é uma plataforma específica para cursos. Tudo bem? Então, voltando aqui. Eu dou uns recadinhos no meio da aula, porque tem bastante tempo. Qual é a novidade dessa aula aqui, a aula 39? Primeiro que a gente vai conhecer, eu não lembro em aulas anteriores, se a gente já conheceu o ritmo valsa. Qual é o ritmo valsa? Quer ver? Vou ligar o teclado aqui enquanto eu estou falando com vocês. Esse teclado aqui é muito bacana. Eu salvei uns presets. Vê se você está ouvindo aí. A valsa é isso aqui. Não. Isso aqui. Olha a batidinha. Um, dois, três, um, dois, três. E a nossa aula, ela vai se resumir em alguns acordes. Vou tocar só o primeiro acorde. Olha que bonito. Essa é a nossa aula. Vai ser baseada nisso aqui. A aula vai ser baseada nessa valsa. Beleza? Vou parar aqui, já desligar o teclado. Daqui a pouco eu ligo para fazer a parte prática. Mas vamos trocar a ideia que tem tempo. Então, gente. Aula 39, valsa número 1. O tema é a valsa número 1. Você deve estar acompanhando aí ou no slide ou junto com a aula. Lembrando que o slide, desculpa, o slide da aula eu sempre deixo ou na descrição do vídeo ou junto com a aula aqui que eu estou falando ou também em comunidades. Aqui no canal tem playlist, não sei o que. Aí você clica em comunidades e vai acompanhando os slides dessa aula e das aulas anteriores. Então é bem tranquilo. Certo? Quais são as novidades? Da valsa número 1. Os acordes. Mais aqui, da esquerda para a direita. Melodia, violino, porém você pode escolher no teu teclado um strings ou alguma flauta. Não tem problema. Mas um timbre que não seja seco. Por exemplo, o piano. Se você não sustentar com o pedal, ele fica um timbre seco. Então, algum timbre que você consiga prolongar durante o acionamento. Pode ser um órgão, pode ser um strings, pode ser um pé de strings. Mas tem que apertar para ele ficar prolongando. Não pode ser aqueles timbres secos. Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas você entendeu. Você já toca um tempo aí, você vai entender. Ritmo valsa. É esse que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Que todo teclado tem esse ritmo aí. O teclado para iniciantes, para intermediários. Por quê? Porque assim, nessa aula especificamente aqui com essa música. Como eu falei, a gente vai trabalhar com a mão esquerda fazendo os acordes. E a mão direita fazendo a melodia. Tudo bem? Deixa eu ver o que tem mais de novidades aqui. Ritmo valsa. Tem o campo aqui. Acompanhamento automático ligado. Sim. Só um detalhe. Alguns teclados tem aquele acompanhamento automático. Full hand. Full hand. Vamos desabilitar. Nós vamos colocar o fingered. Que é aquele completo. O acorde completo. O dedilhado ali para formar o acorde. Tudo bem? Outra observação. Outra observação. Acordes parados. Isso. A gente já vai observar por que parado. Lembra que o sistema, sistemática das minhas aulas. É o que? A teoria. A parte teórica da aula. E depois a gente vai para a parte prática. Então tenha muita paciência. Tá bom? Acordes parados. Tempo. Sem. Só que a gente vai diminuir esse tempo aqui. Não vamos deixar. Eu achei o tempo sem. Muito rápido para quem está aprendendo ou treinando. Vai ser oitenta e pouco. Já na parte prática a gente vai descobrir qual é o tempo ideal. O tempo adequado para a gente tocar. Certo? Saindo aqui dessas observações do tempo. Vai aí para a direita no slide. Você vai ver assim os acordes. Dó maior. E lembrando que você tem o C representando. A gente já falou sobre cifras. O C representa o acorde de Dó maior. No caso do acompanhamento. Então esse Dó maior. Ele vai ter que ser assim. Mi, Dó e Sol. Para formar esse acorde. Já vamos complementar isso na parte prática. Certo? E depois o acorde Sol maior. Tudo bem? Perceba que no desenho aí do teclado. No slide. Tem alguns pontinhos pretos. Em cima de algumas teclas. Quando o acorde é observado nas teclas brancas. Ele tem uns pontinhos pretos. Quando é observado alguma coisa nas teclas pretas. Ele tem um pontinho branco. Não repara gente. Que eu estou muito cansado. Com bastante sono. Mas estou conseguindo conversar com vocês. Para ministrar essa aula. Beleza? Vamos descer. E a gente está já na pauta. Efetivamente na partitura. A gente tem aqui. Da esquerda para a direita. Clave de Sol. Representando na segunda linha a nota Sol. Para a gente se localizar bacana. Ao lado da clave de Sol. A unidade de compasso. Que é a unidade ternária. Já estudamos sobre isso. Sobre o compasso ternário. Que é o 3 por 4. E depois dessa observação do compasso. A gente tem as barras aí de compasso. Com dois pontinhos depois. Que significa que a gente vai repetir. Porque é o sinal do ritornello. Vou dar uma revisada aí. Nas aulas anteriores. Para você lembrar. Tudo bem? Agora vamos observar. E eu vou comentar aqui. Compasso por compasso. Compasso 1. Ele tem a nota Mi. Valendo dois tempos. Com o ponto de aumento. Com um ponto de aumento. E lá em cima. Tem o dedilhado. Que é o dedo 3. Não vamos esquecer gente. O dedilhado ele é muito importante. Ele é fundamental. Nas nossas aulas. Para você não ficar tocando assim. Pé de galinha. Isso aqui não existe. Você tem aí a possibilidade de utilizar. De utilizar todos os seus dedos. Mão esquerda. Mão direita. Certo? Então. Vamos aproveitar isso aí. Pode. Existem pessoas que. Tocam. Vai faltando um dedo. Alguma coisa nesse sentido. Mas existem os recursos. Para a gente. Estar. Tocando. O teclado. Ele tem parte. Gente. Que. Você utiliza todos os dedos. Mas hoje a gente está em uma tecnologia. Inteligência artificial. E tal. Então até uma pessoa especial. Que de repente aí não tem nem os dedos. Ou as mãos. Ela pode também tocar. Porque o teclado ele é um instrumento que ele é. Ele é muito atrelado a tecnologia. Como outros instrumentos. Mas eu estou falando aqui no sentido da. Da aula daquilo que está sendo pedido. Então. Você tem no primeiro compasso. A nota. Tudo bem. Valendo. Uma mínima. Porém com ponto de aumento. Isso é fundamental na aula. Eu te pergunto. Quanto vale a mínima? Dois tempos. Com ponto de aumento. Você acrescenta metade do valor. Então eu tenho dois. Eu acrescento a metade do dois. Que é o um. Então. Formam três. Três tempos. E aí automaticamente você completa. O compasso. Por quê? Porque o compasso é três por quatro. Fez ali o tempo. Os três tempos. Você já vai para o próximo compasso. Na prática. A gente vai relembrar algumas coisas que eu já passei. Certo? Então. A nota mi. Valendo dois tempos. E na mínima. Porém. Com o acrescento aí do ponto de aumento. Ela completa três tempos. E lá em cima. O número três. O que significa esse número três? É o dedilhado. É o nosso dedilhado. Nas notas. Certo? De cada compasso aí. Tudo bem? E assim sucessivamente gente. O segundo compasso. É a nota sol. Que é também. Uma mínima. Valendo meio tempo. Para arredondar o compasso. Só a gente ouvindo. Que vai ficar gostoso. Porque é uma música muito bonita. Eu não conhecia. Não sei do que se trata. Mas está aí no exercício. Certo? E depois. Lá em cima gente. Quando a gente completa os quatro compassos. Tem uma observaçãozinha. No quinto compasso. Já na segunda linha. Mudar de acorde. Neste momento. Desculpa. E desse C. Que é a nota. Desculpa. O acorde de Dó maior. Já muda. Vai para o G. Que é o acorde de Sol maior. Porém. Nós vamos ter que montar. Do jeito que ele está pedindo aqui. Ré. Si. E Sol. Ré. Si. E Sol. E depois. Segundo compasso. Já tem o ponto de aumento. Também na mínima. Certo? No sétimo compasso. Para ver se eu não vou. Estou contando aqui. No sétimo compasso. A gente tem um negócio também. Que a gente já viu. Que é a ligadura. Vamos relembrar isso aí. Tá? Vamos relembrar. Porque o foco aqui. É você aprender partitura. Um pouco de ouvido. Um pouco de harmonia. E cada aula. Tem uma novidadezinha bacana. Aí. Para a gente reforçar. Então a ligadura. Que vai prolongar a duração da nota. Certo? E vamos lá então. Nos demais compassos. Não tem. Muito do que se comentar. Porque é tudo. Dentro desse padrão. Aí nos últimos compassos. Uma outra. Ligadura também. E detalhe. Claro. Um detalhe importantíssimo. Você. Encerrou. O último compasso. Você termina a música. Nesse caso aqui. Você vai terminar sim. Mas depois de respeitar as regras do ritornello. Lembra os dois pontinhos. Que eu falei no começo dos compassos. Tudo bem? Então. Agora a gente vai fazer a parte prática. E na parte prática. Eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu toco a melodia. Lendo aqui a partitura. Faço o ritornello. Desculpa. O ritornello. Tocando mais uma vez. Todos os compassos. E depois que eu der o próximo. Ritornello. Próximo groove. Eu vou ficar fazendo a base. Eu acho que fica bacana. Eu faço a base. Você com o teu teclado. Você toca. Olha que interação bacana. Você toca. Seguindo o slide. E eu vou ficar fazendo só a base. De repente alguns floreados aí. Para você tocar. Porque gente. É o seguinte. Eu falo bastante nas aulas. Porque eu sou enfático no aprendizado. Eu gosto de ensinar. Inclusive independente do curso que eu estou vendendo aqui. Com as aulas. Do curso completo. De teclado. Pela plataforma Hotmart. Isso daí não vai impedir. De eu continuar também com as aulas aqui no YouTube. Certo. Lembrando que tem aquele detalhe das limitações. A plataforma do YouTube. Eu tenho como postar algumas complementações. De um modo limitado. Já na plataforma Hotmart. Que eu estou vendendo o curso por apenas 50 reais. Você vai ter muito mais benefícios. Tudo bem? Então gente. Sem mais delongas. Vamos então para a parte prática. Antes da gente começar a tocar. Liga o teu teclado. Deixa no tempo 89. E escolhe um ritmo. No compasso 3x4. Ou seja. Um ritmo ternário. Certo. Ele tem que ficar similar. A esse ritmo aqui. Que eu estou usando na aula. 1 e 2 e 3 e. 1 e 2 e 3 e. 1 e 2 e 3. Para você conferir. Você liga o metrônomo. 1 e 2 e 3. Esse metrônomo aqui. Ele está no 6 por 8. 1 e 2 e 3. 4 e 5. Não. Desculpa. Se você tiver metrônomo. Liga também. Desde que ele esteja na mesma unidade de compasso. No 3 por 4. Se você estiver treinando. De repente. Sem um teclado arranjador. O ideal para essa aula. É um teclado arranjador. Um teclado para acompanhamento. Que tenha melodia. E ritmo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tocar. Eu estou sem o pedestal de partitura aqui. Exatamente para pegar maiores detalhes para a aula. Tudo bem? Então é a aula 39. O tema é a valsa. Tema valsa. E tem os acordes. Dó maior. Sol maior. E os detalhes você vê. Nessa parte impressa aí. Tudo bem? Vamos lá então. Sem mais delongas. Vamos tocar. Que eu já vou comentar sobre os dedilhados. Que eu já vou comentar sobre os dedos. E aí Música Não repara o barulho externo não, porque enquanto a gente está estudando aqui Tem gente ouvindo esses sons aí aos arredores, um som que não fala nada com nada Mas enfim, música a gente tem que ter muita força de vontade para estudar e tocar coisas que realmente valem a pena Certo? Então o que acontece? Vamos comentar um pouco sobre a partitura Você está aí com o slide impresso? Se atente bem aos dedilhados, tá? Agora, repara que a minha mão esquerda no vídeo, tá? Pede aqui, dois acordes apenas nesse exercício aqui de valsa número 1 O acorde de dó maior Vou voltar aqui com o ritmo Esse acorde aqui, dó maior Qual é o dedilhado? Dedo 5 no sol Dedo 2 no dó E dedo 1 na nota mi Ele está dando acordes aqui porque se fosse, se tivesse sido feito em modo bem simples, né? Para você acionar no modo aqui full range Que é você fazer um acorde só com uma tecla Mas não é recomendado para a gente treinar e aprender Tudo bem? Esse foi então o acorde de dó maior dentro dessas notas que está pedindo aqui Ah, por que assim e não assim e não assim? Por quê? O que acontece? É para facilitar a mobilidade da mão esquerda Dos dedos da mão esquerda Para você não ter que estar aqui Aí depois vai aqui Aí depois aqui Aqui Quando a gente toca teclado com melodia e acorde Inclusive nesse somzinho de fundo aí que alguém está ouvindo aí aos derredores Que é um forrozinho Ali também é um acorde e melodia É um som que está atrapalhando e acaba entrando como referência Não sei nem se a pessoa está ouvindo Eu não estou nem aí É o meu espaço aqui para fazer as aulas Nas minhas limitações aqui tecnológicas Enfim, mas a aula está saindo Não seja por isso Se a gente esperar um momento adequado para fazer uma coisa A gente nunca vai fazer nada Então O sol maior é um acorde também usado com as notas Sol Sol, Si e Ré Ele está pedindo aqui Exatamente Esse acorde aqui Depois do Dó A gente vai fazer o Ré, Si e Sol Então Então eu te passei o dedilhado do Dó Que é o dedo 1 Dedo Desculpa Dedo 5 Dedo 2 e dedo 1 E agora o acorde de Sol maior Que é o dedo 5 Dedo 3 e o dedo 1 Certo? Apenas esses dois acordes O que é ideal? Quando for mudado Você não precisa ficar acionando toda a parte dos compassos Por exemplo Os 4 primeiros compassos 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Deixa eu fazer o dedilhado correto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Você não precisa fazer isso aqui A menos que o teu teclado seja mais Como eu posso dizer Mais Com emoção Com mais recursos Que ele dê um destaque em cada compasso Beleza Mas caso contrário Você pode mudar Porque isso te dá segurança Para tocar inicialmente Pode tocar Só do quarto compasso Para o quinto compasso Aí você muda assim O dedilhado Do acorde Que faz assim Que é essa parte aqui Do acorde Do compasso 4 Então toda vez que mudar Obviamente você vai mudar O seu dedilhado Mas não precisa ficar apertando Em todo o compasso não Apenas quando ele pedir Repara aqui No compasso 5 A observação no impresso Acompanha aí com o impresso Que está na tela Ou no campo de comunidades Para você imprimir Enfim Então assim Mudar de acorde Neste momento Mudou o acorde Você muda o dedilhado Tudo bem Evita Essas facilidades Do teclado Arranjador Dó maior Põe só um dedo Põe só Não Evita isso Vamos desenvolver Nossos dedos Tudo bem Agora Para finalizar Já encerrar essa parte Eu vou comentar Sobre os dedilhados Da clave de sol Tudo bem É bem simples Para tocar isso aqui Você monta A metade Da escala de Dó maior E vai fazendo As notas Não tem muito segredo Então o primeiro compasso É o dedo 3 Na nota Mi Segundo compasso O dedo 5 Claro Da mão direita Nota Sol Depois volta O dedo 3 No Mi Dedo 1 Depois No Dó Estou fazendo fora Da unidade de compasso Para só passar o dedo Depois ali no compasso 5 Dedo 2 2 de novo Depois o Dedo 5 Só que é interessantíssimo Essa parte aqui O sétimo compasso Para o oitavo Ele tem a ligadura A gente já estudou Sobre isso Nas aulas anteriores Então você muda o acorde Mas deixa Ela prolongando 1, 2, 3 1, 2, 3 A gente tem um total De 6 tempos Com a ligadura Tudo bem? Ponto de aumento Ali na Na mínima Valendo Os 3 Os 3 tempos E ali a gente vai Seguindo Sucessivamente Certo? Compasso 9 O dedo 5 Na nota Sol Depois volta O dedo 3 No Mi O dedo 4 No Fá Depois o dedo 2 No Ré E no finalzinho Aqui Nesses 4 últimos Compassos A gente tem A contagem de tempo Que tem que se atentar Legalzinho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A ligadura Essa parte é muito importante Eu vou fazer bem lenta Aqui com o acompanhamento 1, 2, 3 1, 2, 3 Lembra da ligadura Certo? E repara que Nos 4 últimos compassos Que a gente tem A mínima valendo 2 tempos E mais um Com a semínima Que arredonda Completa o total De 3 tempos E assim sucessivamente Com exceção Dos 2 últimos compassos Que tem a ligadura Tudo bem? Então a aula É essa aqui Desse exercício Depois tem a nona sinfonia Já tem exercício Sobre a nona sinfonia Só que aqui É uma outra modelagem Da música Porque esses exercícios Embora sejam simples É pra gente Já se atentar Às novidades Aí com O desenvolvimento Das mãos E dos dedos Tudo bem? Acompanhe o canal Inscreva-se Compartilhe os conteúdos Acompanhe as playlists Conheça as playlists Aqui do canal Me segue Desculpa Me siga aí no Instagram Certo? E no Youtube Tem também os shorts Que é os vídeos curtos Que eu sempre estou postando Alguma coisa Das ideias Que eu estou tendo aí Gravando Tudo bem? E a gente vai mantendo Uma interação musical Tudo bem? Obrigado Um abraço Valeu E até a próxima